O Vamos Plantar está comemorando dois anos de alegria, de plantações, de brotações, de cultivo da terra, de germinação e também de colheita. Graças a você. E eu te peço, compartilhe, comente, conte as suas experiências, aquilo que você também está plantando e colhendo. O Vamos Plantar tem este objetivo, de cuidar da terra e de nós expandirmos para que mais pessoas também passem a cuidar dessa terra abençoada que nos dá o alimento. Obrigada a todos pelo carinho de todos os dias e vamos continuar juntos. Eu preciso de você.